Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai fazer um convite pra vocês aí. Amanhã dia 16 do 6, a gente vai estar lá na minha alcânica. Eu vou deixar o endereço na descrição. Quem tiver de boa rapaziada, amanhã a gente vai estar fazendo um churrasco lá. Eu vou ver certinho com minhoca lá, mas é aniversário da minha alcânica. Então, quem tiver de boa, quiser dar um rolê, não precisa estar com carro antigo nem nada. Bora encostar lá na garagem do Minhoca. Ele fica ali numa das travessas da Avenida São Paulo, perto do Granja Olga ali. Mas o endereço vai estar na descrição aí. E eu vou estar indo com o Galaxy, né, meu? Olha aí, Olga na chão. Olha o presente que eu ganhei do Fábio aqui, ó. Olha que top, hein? A gente vai montar um projeto com isso aqui também. Ainda não sei o certo o que o Né vai fazer. Eu troquei a ideia com o Flávio agora de pouco aí. Vamos ver o que o Né faz, né? Mas tá aí o capuzão. Top esse capuzão. Dó que cortaram no meio, né? Mas a gente vai fazer um projeto com esse capuzão ainda. Não vai ser descartado, né? E é isso aí, ó. Fiz uma troca de roda aí com o Fábio, né? Vou passar a roda original que veio ali, né? Que é um pouco mais fina. E a gente vai fazer um bem... A gente fez um bem bolado aí. E o galaxão tá aí, né? Só o pó. Olha que dó. A marquinha do Tito aí. Ó. Tá sem a bateria. E é isso aí, ó. Isso aí. Então, rapaziada. Quem tiver de boa amanhã, bora encostar lá no minhoca. Que não vai estar lá. Trocar umas ideias. Vou levar mais uns adesivos, né, meu? Não vou levar tudo. Senão, se eu for levar tudo, vai tudo uma vez só. Então, eu vou levar só um pouco, né? Vamos dosar aí essa parte de adesivo. E bora, né, rapaziada? Bora. Vamos ver se hoje não é ele. Dá um talentinho no Galaxy aí. Quando a gente não rola amanhã. E vamos que vamos. Aí, ó. Galera aqui também. Vamos divulgar também a ALC aí. Quem precisar de adesivo, também vai estar na descrição. Primeiro link aí. Então, bora, né, rapaziada? Bora. Amanhã a gente vai estar lá na minhoca. Dando aquela risada. Quem já viu os vídeos aí da minhocânica, sabe que lá é só resenha, rapaziada. É pura resenha lá. Só dar risada com a galera. Então, vamos que vamos, né? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Bora.